Anda sorrindo à toa Sorri pra qualquer pessoa Anda sem rumo na rua Eu vou te levar Pela outra missão Eu vou te levar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Meu pensamento Saiba te procurar Sou todo o vento Sou eu Bota no portão Eu sou dela, ela é minha Sou leão, leão, o coração Da minha rainha Sou leão Bota no portão Eu sou dela, ela é minha Sou leão, leão, o coração Da minha rainha Sou leão Bota no portão Eu sou dela, ela é minha Deve a ver Oh, 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 oh Porque eu sou a spoli E, eu é minha Boa noite 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 Aplausos